Música Estamos comemorando o início da história da comunicação pública no Brasil. Se a gente for pensar em comunicação pública, foi aqui quando o Edgar Roquette Pinto imaginou, depois de ter participado da Expedição Rondon, ele um antropólogo imaginou que esse era um meio, a radiodifusão, para educar o povo, para dar ao povo o direito de saber, que é o direito que ele tem em todas as pessoas. E a comunicação pública é essa provedora desse direito, do direito das pessoas saberem, do direito das pessoas dizerem. E além dos 90 anos, a primeira transmissão radiofônica que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tem também os 120 anos em que o padre Landel de Moura, efetivamente, quem fez a primeira transmissão radiofônica no mundo, porque o Marconi, que ficou conhecido como o criador do rádio, o inventor do rádio, ele fez a primeira transmissão de rádio telégrafo, mas o Landel de Moura fez a primeira transmissão de voz, efetivamente de sons. Então o padre Landel de Moura, faz 120 anos que ele fez a primeira transmissão também. Então a história da radiodifusão, ela está intimamente ligada ao país, com o padre Landel de Moura, que agora é herói da pátria, foi consagrado no dia 4, e temos agora o Edgar Roquetipino, que um dia também será consagrado herói da pátria. Hoje também a gente está fazendo o lançamento do portal, que simboliza a convergência de todos os meios da comunicação pública, que são geridos pela EBC, as TVs, TV Brasil, TV Brasil Internacional, as rádios, as nossas nove emissoras de rádio, que vão desde a Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro, as Rádios Nacional AM e FM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, que é um patrimônio do povo brasileiro, porque faz chegar informação onde nenhum outro meio de comunicação chega, a Rádio Nacional do Alto Solimões, lá em Tabatinga, fazendo o trabalho na fronteira do Brasil, com o Peru e com a Colômbia, para que a gente não perca a nossa cultura, a nossa língua, e também as Rádios MEC, que são sucessoras da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto há 89 anos, e que, portanto, elas têm muito de cultura, de educação, para dar ao povo brasileiro. Então, toda essa integração, além da Agência Brasil e da nossa Rádio Agência Nacional, ela acontece no nosso portal. Então, o nosso portal pretende fazer agora, no século XXI, nesse século que é da Era do Conhecimento, a convergência de todas essas tecnologias, essas linguagens de áudio e linguagens de audiovisual e escrita para dentro de um único ambiente, onde a gente possa também fazer o mesmo que o Edgar Roquete Pinto sonhava. A gente dá ao povo o que ele tem, o direito de saber, prover o direito de saber e o direito de dizer, principalmente. Porque também, além do direito de saber, o povo tem o direito de dizer, a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. Esses são fundamentais e a missão da comunicação pública é isso que a gente pretende simbolizar com esse evento.